E aí pessoal, hoje eu tenho um desafio impossível, impossível! Bom, eu tô com essa moto aqui galera, olha essa motoca aqui, que coisa mais linda, maravilhosa Só que eu estou no BNG, e não sei se vocês estão vendo aqui ó, meu Deus do céu Cara, tem uma Ferrari a milhão aqui, olha isso Aqueles caras ali são doidos da cabeça Olha galera, eu vou tentar descer essa montanha Só que de moto tá, com esse meninão louco aqui ó Olha, eu tive que parar galera, aquele movimento, porque ia lagar tudo Cara, isso daqui é difícil tá Mano, não sei andar de moto velho, alguém me ajuda Olha, olha isso aqui pessoal, é uma das coisas mais difíceis tá Aqui no BNG andar de moto Mas eu vou conseguir, porque eu sou o melhor do mundo, receba Ai, 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 não cai, não cai Ai Boa, virou mortal, fica vivo Fica vivo, opa Ai, ai, ai Eu acho pessoal, eu acho que esse cara aqui vai ficar sem caminhar por um bom tempo velho Bom, clã, vamos lá hein, tentar descer Ai, esse morro Sem freio Com uma moto Ai, só que eu não consigo velho Ó Caraca Pô, o meninão não sai da moto, não desgruda hein velho Parece se eu tivesse uma moto dessa daí mano Mano, a moto podia ir pra qualquer lugar que eu ficar Mano, segurando ela velho, tá maluco Começa galera, dá uns pipoco Opa Calma, 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 calma O meninão caiu da moto E agora, o que vai acontecer com ele? Au É, clã Você tá bem, irmão? Morreu Que, tem uma moto com rodinha Uma moto com cadeirinha velho Meu Deus, essa moto aqui é o Transformers mesmo velho Olha que coisa bizarra, tem uns dadinhos ali Bom, será que essa moto aqui, ela É mais fácil de controlar? Tem rodinha né Essa aqui é a moto pra criança Vamos ver se vai ser pra criança mesmo Ó, tá mais estável Eu acho que eu vou conseguir Ai, rampou Não, 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 não capota Caraca velho, ó Ó Olha isso daqui velho Ó a pancada Bom Vamos nessa Olha, dá pra ativar o jato? Dá Ó Meu Deus Eu posso ativar o jato Caraca velho Não, agora eu vou levantar a voo papi Receba A quinta série aqui galera Não tem medo de morrer não A quinta série, ó Esse ônibus aqui tá lotado de Enzo Olha, olha Mano, que coisa está Mano, a gente tá literal Tem como eu levantar voo com ônibus? Caraca, eu passei em cima do buraco Ai Eu levantei voo com ônibus Ai meu Deus do céu Gente, que coisa surreal Eu tô levantando voo com ônibus que tem asa Que? Eu vou usar o jato dele Vai, levanta voo Eu tô a 200 Ai Ai Pela primeira vez eu consegui Eu consegui Descer a montanha Ai Só que eu acho que Galera Deixa eu ver Ai Caraca Ai Acho que agora arrochou aqui mesmo Eu acho que deu ruim família Será que esse ônibus vai capotar? Eu acho que vai dar muito ruim galera Meu Deus do céu Essa aqui eu quero ver ó Ai 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 Olha a câmera de dentro, pessoal Meu Deus, que surreal Mano do céu Ai, eu tô voando com o ônibus Nossa, agora eu levantei voo, pessoal Mano Eu levantei voo literalmente com um busão, velho Como que eu controlo esse busão? Tem como? Tem, pior que tem como, ó A gente vai planando aqui, ó Ai, 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 aqui, ó Ai, eu uso o bus aqui, ó Ai, ai, isso aqui aqui vai dar ruim Fico caindo na meia da Não sei se sou um bom piloto, será, velho? Bom, ai, sai Sai, polícia, sai, polícia, sai Como que eu faço pra usar o bus? É no B também, velho, ó Sozinha é fácil, quero ver com esses carros da polícia Vai pra usar o bus? Sai, polícia A polícia traz de mim A polícia traz de mim, galera Pelo amor de Deus Ai Caraca Capotei o Corsa Ai, velho Isso aqui é muito satisfatório de ver Mesmo doendo o nosso coração, velho Nossa Só os destroços Vou bater na polícia Amassei o carro da polícia Receba Olha Ah, mano, desgovernado Tombou, velho Tombou tudo Essa aqui eu quero ver, mano Vai Ai, mano Essa aqui doeu, velho Tá maluco Nossa, eu sempre quis fazer isso Isso daqui é uma Bugatti, galera Uma Bugatti Divo E essa aqui é uma Mega Rampa do GTA, tá Só que aqui no BNG Drive Vai, controla, controla Controla, vai Mete e marcha Mete e marcha Ai, meu Deus Deu um acidente Não imaginava que ia ter uma montanha Ai Caraca, velho Essa montanha tá muito realista Deixa eu ver como que vai ser essa batida, clã 3 2 1 Macetou, velho Ai, ai, ai Igual tu vai macetar o like agora, ó 3, 2, 1 E Nossa, e é assim que ficou, galera Macetado, ó O carro Meu Deus do céu, velho Não, isso aqui não sobrou nada, velho Nem pro velório, mano Estragou Mas eu fiquei em choque mesmo com esse ônibus Eu nunca Como que eu nunca tinha visto esse busão Aqui no BNG, velho Esse aqui vai esquivar da montanha Ai Caraca, velho Esse aqui já esquivou da montanha já, papi Receba Receba Ai Vou bater na árvore Caraca, velho É sem freio esse busão Ai, ai, ai Au Falha, falha Eu tô em choque que isso daqui é pique GTA mesmo Gente, parece que elas corridas vão e voltam, ó Eu vou tentar ligar o tráfego Au Ah, mano, vai ser impossível Eu tenho que vir com um caminhão aqui, velho Pra eu passar De Ferrari não vai dar certo Ó Ó Ai Mano, não vai dar pra eu passar de Ferrari, velho Vou ter que pegar um carro muito maior Pra Chegar ali no final, velho Nossa, o meu objetivo, na verdade Era encaixar lá naquele alvo Lá no fundo Tão vendo, pessoal? No meio do lago, naquele alvo Pois bem É lá que eu tenho que encaixar Agora eu mudei de rampa Pra ver se eu consigo encaixar naquele alvo Vai, vai ser desafio concluído De moto É impossível de eu passar Carro bruto, hein Vai Ai, não vai Não chegou nem perto Nossa, que estável Que estável, velho Vou cair de Ai, de barriga Caraca, velho É Pousei bem, velho Essa daqui é uma Porsche Taycan Rápida, hein Isso aqui é sem fim, mano A velocidade dela Então a velocidade dela, pessoal 380 Mas não sei, velho Tô muito longe pra chegar Ó É Eu acho que amassou um pouquinho, galera Só virou um U Ó Desse tamanho, ó Hum Grave-a-a-la Oh Olha que massa Vou me teletransportar Pra essa rampa aqui, ó Tei Agora vai dar boa Eu vou com o mesmo carro Com essa Porsche Taycan Pra ver se é possível Alcançar aquele alvo Tem uns espinhos ali, hein No meio Perdeu Perdeu o controle Perdeu o controle Vai, vira Sou brabo Meu Deus Que imitada Ai, mano Nem Ah, velho Deu ruim aqui, mano Vou ter que pegar um Coniseg Regira Esse Coniseg aqui é muito insano, pessoal É uma velocidade, mano Sem igual, velho Receba Oxe Parecia que o carro tava Pipocando Vai, vai, vai Nem o carro vai chegar, velho Vai Esse aqui chega Esse aqui chega Vai Receba Receba Eu sou o melhor do mundo Eu sou o melhor do mundo Deu aqui, velho Deu nada, mano Ah, mas eu vou conseguir ainda Eu tô botando fé Que esse carro aqui Vai chegar no alvo, galera Eu não quero pegar o ônibus, tá Caraca, mas deu ruim aqui, velho Ai, não Agora deu ruim, velho Vai O pneu já tá vazio Vai 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 Receba Meu Deus Eu vou passar do alvo Mentira que eu vou passar do alvo Pera Esse aqui É o melhor mapa do BNG, velho Ai Esse aqui quebrou feio, mano Feio Esse daqui é o meu carro favorito do BNG, mano Ferrari Ah, é o melhor que tem, mano É o melhor que tem do Brasil Vai Melhor carro do BNG Não distraciona não, hein Não distraciona Tô contendo que controlar muito o fino do fino Ai, velho Distracionou É difícil de controlar esses carros, mano Nossa Esse aqui até falhou o motor, mano Esse Oh, não tô nem ouvindo o barulho do motor desse Porsche GTS Nossa, agora ligou Agora ligou Mas não chega, velho Mano, será que eu vou conseguir, velho? Eu tenho que ser o melhor do mundo, velho Receba Eu sou o melhor do mundo Eu vou cair em cima dos espinhos Ó Ah, moleque Opa Fiquem no alvo Haha Receba Eu sou o melhor do mundo É muita velocidade Olha a rodinha Ó a rodinha Ó a rodinha Como que tá Meu Deus Mas deu boa, ó Ué Tão de boa assim? Pessoal Esse daqui foi o nosso vídeo de BNG Desse domingão Explode o like, tá bom? Ou melhor Como eu falei antes Ó Tu tem que macetar o like, tá bom? Eu tô de olho E se inscreva no canal Porque todos os dias aí Eu posto vídeo pra vocês, pessoal Às 11 da manhã, ó Ó, ó Então se inscreve, tá? Às 11 da manhã E às 12 e meia da tarde Tamo junto Fui E Tchau, tchau